O radar do FA-18C Hornet é muito bom. Se você está tendo problemas para usá-lo, este vídeo vai ensinar como configurá-lo da melhor forma para um combate aéreo e também ao final vou passar algumas dicas para ter o melhor proveito dele. Para ser mais efetivo na hora de lançar mísseis em combate BVR, vamos entender como ele funciona. Ligue o Master Arms e selecione o modo Air to Air. Automaticamente o avião irá mudar para o modo Fox 2. Para parar com esse barulho, vou temporariamente mudar para o modo de mísseis Fox 3 utilizando o comando Select and Run. Na MFD, que é esta tela aqui da direita, clique no botão do meio para ir no menu principal chamado Menu TAC. Selecione a opção Azeu e ative o modo Alto do IFF. Isso irá automaticamente fazer o teste de IFF e informar na tela do seu radar se os contatos detectados são amigos ou não. Vamos voltar para a página do radar. Novamente, página TAC e depois selecionamos a página Radar Attack. O radar consegue visualizar longe e perto e podemos mudar a distância do display do radar com essas setas aqui do lado direito. Atualmente está configurado para mostrar até 40 milhas náuticas, mas ao pressionar esta seta para cima, ele irá mostrar 80 milhas náuticas. Se pressionarmos a seta para baixo duas vezes, ele irá mostrar apenas 20 milhas náuticas. Perceba que os dois sinais detectados previamente não aparecem mais. Eles são detectados pelo radar, mas não são mostrados na página do radar. Se voltarmos para 80 milhas náuticas, os sinais aparecem novamente. Em vez de perder tempo e ficar configurando como nós queremos a distância do radar para cada armamento, podemos configurá-lo de acordo com o armamento selecionado. Por exemplo, se eu mudar o míssil de curto alcance com o comando Select Signwinder, seria interessante ter o radar a 20 milhas náuticas no máximo. Então, venho nas setas novamente e coloco uma distância de 20 milhas náuticas. Num combate de curta distância, é interessante ter a taxa de atualização mais rápida e, portanto, o ângulo de varredura ser mais estreito. Vamos colocar em 40 graus. Outro elemento bom para ter o radar configurado para curto alcance é o modo PRF em médio. Eu já vou explicar o que é PRF, é o próximo top. Então, venho aqui do lado esquerdo embaixo e clico neste botão até colocar o PRF em médio, que é médio. Agora, para salvar esta configuração para o modo Signwinder, eu venho aqui do lado direito e pressiono o botão Set. Pronto. Por exemplo, se eu mudo para o modo Arm Run e depois eu volto para o modo Signwinder, as configurações de distância, ângulo de varredura e PRF estão salvas. Vamos fazer o mesmo para o modo de lançamento de míssil Fox 3. Seleciono o comando Select Arm Run. Vou mudar a distância do radar para 80 milhas náuticas. Um ângulo de varredura de 80 graus e PRF no modo High, clicando neste botão até aparecer escrito HI. Venho do lado direito e clico em Set. Pronto. Se eu mudo de modo para o míssil Signwinder e volto para o míssil Fox 3, selecionando o comando Select Arm Run, já tenho meu radar configurado da melhor forma possível para o míssil que vou usar. Ah, e fiz isso aqui no modo RWS do radar. Mas é melhor usarmos o modo TWS. Eu falo da diferença entre esses dois modos em outro vídeo que você pode achar no meu canal. Para mudar, venho aqui do lado de esquerda em cima e clico até mudar para o modo TWS. O modo RWS normalmente vamos usar apenas para Fox 1. Eu falei em PRF. PRF é a abreviação de Pulse Repetition Frequency. A explicação mais simples de como melhor configurar o PRF é a seguinte. Se o inimigo está voando a uma distância além de 25 milhas náuticas, use o modo High, abreviação HI. Se o inimigo estiver mais próximo que 25 milhas náuticas, utilize o PRF em médio, abreviação MED. Uma forma rápida de averiguar a distância do inimigo é ver essas barrinhas aqui do lado direito. A distância lá em cima é a distância máxima indicada por este número aqui em cima, 80 milhas náuticas. Cada risquinho irá representar as seguintes distâncias de 60, 40 e 20 milhas náuticas. Se a distância máxima é outra, os risquinhos representam 1 quarto de distância máxima. Por exemplo, para a distância máxima de 40 milhas náuticas, os risquinhos representam 30, 20 e 10 milhas. Use isso para determinar de forma rápida a distância do inimigo e saber qual PRF usar. Então, voltando ao tópico de PRF, vamos ver isso na prática? Nessa situação tem um inimigo voando a aproximadamente 40 milhas náuticas e ele está marcado pelo AWACS. Estou com o PRF no modo médio. Pressiona o comando Sensor Control Switch para o lado onde está a tela do radar. Nesse caso, Sensor Control Switch para a direita. Para movimentar o cursor de seleção de alvo do radar, eu uso o comando de eixo Throttle Designator Controller Horizontal Axis e Throttle Designator Controller Vertical Axis. Para mover a altitude de cone e divisão do radar, eu utilizo os comandos Vertical Elevation Control Up e Vertical Elevation Control Down. Quando coloco o cursor próximo ao inimigo e pressiono TDC Depress, eu levo o escaneamento para o lugar do cursor. Como você pode ver, além de 25 milhas náuticas, com o PRF no médio, não detecta o inimigo no meu radar. Só temos a informação da posição dele pelo AWACS. Agora, se eu mudo o PRF para High... Pronto. Conseguimos detectar o inimigo com o nosso radar e até podemos já inclusive dar um softlock nele com o modo TWS e pressionando o comando Undesignate Nose Will Steer Switch. Quando a simbologia vira para uma estrela, isso significa que o radar está com um softlock naquele alvo no modo TWS. Quando o inimigo estiver a uma distância menor que 25 milhas náuticas, mude o modo PRF para médio. Você pode até usar o modo High o tempo todo, mas se o inimigo estiver a menos de 25 milhas náuticas de distância, você pode perder o sinal do radar se o avião mudar o perfil de voo dele, como por exemplo se ele virar Cold. Agora vamos ver a seguinte situação. Temos o inimigo sendo detectado pelo nosso radar. Ao fazer uma curva com o avião, o sinal do inimigo fica para fora da zona de esclarecimento do radar. E, como esperado, esse sinal some da nossa detecção. Só podemos ver ele pelo sinal do AWACS. Para evitar disso acontecer, podemos ativar um modo de seguir o alvo com o radar. Com o alvo novamente no nosso radar, a gente vem aqui do lado direito e clica em Auto. Isso vai fazer com que o radar mude continuamente sua posição para sempre apontar para a direção e altitude do alvo, independente de onde ele se movimentar e também para onde nós nos movimentarmos. Por fim, um truquezinho que pode ajudar a resolver um problemão. Quando você tem vários inimigos na tela do radar e eles todos estão dentro da zona de varredura do radar no modo TWS, podemos ciclar entre alvos locados utilizando novamente o botão Undesignate nos Real Steer Switch. Se um alvo está fora da zona de varredura do TWS, não conseguimos locar nele por este método. Isso lembra bastante até esse combat, não lembra? Podemos lançar um míssel num alvo, mudar para o próximo e lançar, e mudar para o próximo e lançar também de novo. Mas o lançamento de mísseis fica para uma próxima. É isso aí que eu tinha para falar da operação do radar do FAA-18C Hornet para combate aéreo. Pratiquem bastante o que passei para vocês hoje. Vale a pena lembrar sempre que eu passo o básico para ajudar quem está começando a não ficar perdido com tantos comandos e informações. O FAA-18C Hornet tem muito mais recursos no combate aéreo e em BVR, principalmente comandos e recursos do radar. Mas fica aí com você e sua curiosidade para aprender o resto. O básico eu já ajudei aqui. Espero que tenham gostado mais de um vídeo que eu estou postando aí para vocês. Deixem um like, comentem o que acharam e também compartilhem com quem está começando para ajudar a divulgar o canal. Até mais e vamos voar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho